Bom, né? Quer saber como é que faz? Bem-vindos ao Narja Realizando. Eu sou Narja, pra quem não me conhece. E tô aqui mais uma vez no nosso canal, nosso canal de dicas. Pois é, gente. E a dica de hoje são uns biscoitinhos muito gostosos, umas rosquinhas, que eu aprendi a fazer com a minha mãe. Pois é, minha mãe aprendeu a fazer com a minha avó. É, gente. Essa receita tá na família, né? Há muito tempo, muitos anos. E hoje eu faço pro meu filho. Meu filho também gosta muito. Pois é. E é uma dica pro lanchinho, né? São uns biscoitinhos. Uma dica pra tomar um cafezinho com as rosquinhas. O chocolatinho quente também cai bem. Pra merenda da escola. Pois é, gente. Então, vamos realizar comigo hoje essa dica super legal e super gostosa? Vambora. Eu vou falar pra vocês o que nós vamos usar, tá? Pouquinha coisa, gente. Facinho de fazer. E aqui tem o que nós vamos precisar, que eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Gente, olha. São três colheres de sopa de açúcar, tá? Um ovinho, um ovo. É, uma colher de sopa de manteiga. Uma colherzinha de sopa de manteiga. Ou margarina, né? Meia xícara de chá de leite. Meia xícara de chá de leite. Meia colher de sopa de fermento em pó. Fermento em pó químico, tá? E farinha de trigo. A farinha nós vamos adicionando aos poucos até dar o ponto. Mas, você pode separar assim umas duas xícaras de farinha de trigo. Mais ou menos, tá, gente? A gente vai colocando aqui e vai dando ponto, tá bom? Vamos lá começar a realizar. Vamos começar pelo açúcar. A gente coloca aqui, olha, no bolzinho. Né? Três colheres de sopa de açúcar. E um ovo. Um ovinho aqui. E mexe um pouquinho, tá, gente? Pra dar uma mistura de aqui nesse ovo e esse açúcar. Se você quiser dobrar a receita, fazer mais quantidade, né, de rosquinhas, aí você tem que dobrar aqui, olha. Você tem que colocar mais um ovo e mais três colheres de açúcar, tá? Os outros ingredientes podem continuar do mesmo jeito, tá? Uma colherzinha de manteiga. Vamos colocar a manteiga agora. Uma colher de manteiga. Se ela tiver, gente, em temperatura ambiente é melhor, né? Pra dar uma misturadinha melhor aqui, tá? Se ela tiver só uma mistidinha e depois ela vai dissolvendo aqui, não tem problema, não. Agora vamos colocar aqui o fermento, tá? Mas o fermento, nós temos que misturar ele primeiro no leite. Vamos pegar aqui o leite. Uma colherzinha pra ajudar. E aí a gente coloca aqui a meia colher de sopa, né, de fermento. E dá uma assorbidinha no fermento aqui primeiro, antes de colocar ele dentro, tá, gente? Assim mesmo. Ele some, né? Olha como ele dá uma transformada aqui, não é? E aí a gente coloca aqui dentro. Agora é só ir colocando a farinha e dando ponto. Ó, joga um pouquinho, mexe. Aqui tem duas xícaras de farinha. Põe mais um pouquinho, ele tá mole. Ele tem que ficar no ponto de enrolar. É, enrolar as rosquinhas. Coloca mais. Você tem que pôr a mão na massa mesmo, tá? Que é melhor pra você ver o ponto, se tá grudando na sua mão, se não tá, olha. Se não tiver grudando na sua mão, tá bom. Tá bom. Ó. Já dá pra enrolar as rosquinhas. Tá vendo aqui o ponto? Ó. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar um prato, uma bandeja, alguma coisa assim, pra colocar as rosquinhas prontas aqui, tá bom? E você vai, é... Molhando... Molhando não, né, Nádia? Você vai colocando farinha na mão, assim, pra ajudar também a enrolar. E aí você vai pegar um pouquinho, assim, olha, uma quantidadezinha assim e vai enrolar, gente. Assim, olha, faz uma cobrinha. Faz uma tirinha. Olha que bonitinha, quer ver? Faz uma tirinha. E une as pontinhas. Pronto, olha que lindinha. Tá vendo? Só isso. E vamos colocar aqui na bandejinha, aqui no pratinho. E é isso, gente. Vamos fazer nossas rosquinhas aqui. Porque depois nós vamos levar pro fogão. Porque ela é frita. Pois é, Elia. Ela não é assada, não. Ela é frita. Eu até esqueci de falar, né, lá nos ingredientes do óleo, né? Óleo pra fritar, tá? E aí, gente, vocês vão colocando farinha de acordo com a necessidade, tá? Se sentir que tá grudando, ó, queria uma grudadinha. A gente põe mais um pouquinho de farinha, assim, na mão, tá? Só pra conseguir enrolar direitinho, ó. Faz a cobrinha. Junta as pontinhas, unha as pontinhas e vai colocando aqui. Ai, gente, fala sério. Merece o quê? Like, né, gente? Cadê os meus likes? Já se inscreveram no canal? Se inscreve no canal, gente, que ainda não se inscreveu. Fica aqui comigo. Eu tô sempre trazendo dicas legais, assim como essas. Dica de... Lanchinho. Dica de... Comidinha. Docinhos. Plantinhas. Plantinhas. Pra ajudar nossas plantinhas em casa, não é? Artesanato. Pois é, gente. Fica aqui comigo. Se inscreve no canal. Dá os likes. Compartilha. Mostra pra vizinha, pra prima. A tia. Não é? Ah, vocês vão gostar das rosquinhas, eu tenho certeza. Então, já compartilha aí, né? Pra... Pras amigas. Pra galera aí, fazer pras crianças. Crianças adoram, gente. As crianças adoram. Já estão todas enroladinhas. Olha quantas que dão. Tá vendo? Dá bastante, não é, gente? Então, aí agora... O próximo passo é levar lá pro fogão pra fritar, tá? Vamos lá? Fritar as rosquinhas. Bom, aqui eu já deixei o óleo esquentando, tá? Pra adiantar. Tá bom, gente? Aí você põe a quantidade que dê pra cobrir os biscoitinhos. Deixa esquentar bem e... Vamos colocar aqui pra fritar. Cuidado, né? Na hora de enrolar os biscoitinhos, as rosquinhas, pode até chamar as crianças pra ajudar, não é, gente? Mas pra enrolar, pode ser até divertido. Mas na hora de fritar, né? Criança não pode. E aí, gente? Vocês coloquem no fogo baixo. Por quê? Senão ele vai dourar muito rápido em volta, né? Por fora e por dentro, ele pode ficar molinho. Aí você vai virando, olha. Deixa ficar nessa cozinha assim. Nem branquinho e nem queimadinho. Olha que lindas as rosquinhas. Vocês daqui, eu acho que já podem tirar. Aí vai colocando aqui sim no papel toalha, né? Pra escorrer o óleo. Vai tirando. E vai colocando mais. Aqui. Vou com essa aqui. Não é facinho, gente? É uma china aí pra criançada. E pros adultos também, né? Pra tomar um cafezinho com rosquinha. Que delícia. Eu amo. Tudo de bom. Já tô tirando aqui as últimas rosquinhas do fogo. Pra finalizar. Pronto. Ficaram prontas nossas rosquinhas. Olha, gente. É uma delícia. Bom, e agora, pra finalizar, né? Pra dar mais um tchanzinho. Nossas rosquinhas. Vamos polvilhar. Açúcar e canela. Só pra completar aqui, né? Pra dar um tchanzinho. Ai, gente. E o cheirinho? Cheirinho de casa da vovó. A casa da mãe, quando a gente era criança. Nossa. Ai, que delícia. Muito bom. Muito bom. Ai, gente. Espero que vocês façam aí. Experimentem. Curtam aí a dica de hoje. Olha. Com açúcar e canela. Com açúcar e canela. É muito bom, gente. Isso aqui. Receita de Minas. É porque minha família é mineira, né, gente? Todo mundo de Minas. Tudo de Minas. Com parte de mãe, de pai. Então, né? Aí, nas casas dos familiares, todos conhecem as rosquinhas. Tô ficando por aqui. Tomando meu cafezinho quentinho. Com as minhas rosquinhas. Delícia. Olha, gente. E o cheirinho. Hum, tem noção. Tudo de bom, gente. Experimentem. Experimentem. Façam. Vocês vão gostar. Comenta pra mim aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Comentem o que vocês acharam. Se gostaram mesmo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pela companhia. Pelos likes. Por terem se inscrito no canal. Obrigada, gente. Pela força, hein? Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein, gente? Tchau.